Tá tudo liberado No tal do abre, abre, abre E toma o swing que invade A gente sacode, a gente sacode A gente sacode, guingueto Eu quero que a gente sacode Então a gente sacode Vocês no tal do abre, abre, abre Tome o swing E toma o swing que invade Olha a gig do pofão E toma o swing que invade Abre, abre E toma o swing que invade Abre, abre, abre Eu quero o tom do swing Abre, abre, abre Tome o swing que invade Abre, abre, abre Tá tudo liberado Eu vou meter meu swingão Quando eu abrir a mala A galera vai no chão Tá tudo liberado Abre, 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 abre Aracaju Essa noite é nossa Vocês no tal do abre, abre, abre Tome o swing que invade Abre, abre, abre Tome o swing que invade Abre, abre, abre A gente sacode 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 Em viola Quero ver A gente sacode Eu disse A gente sacode Quero ver No tal do abre, abre, abre Tome o swing que invade Abre, abre, abre Vem together Vocês no swing, eu daqui se quer Porque todo mundo tem atua Tudo é no vulgar Vem pra cá com a gente balançar Surigueira Mas é que a festa não tem hora pra acabar Se vem com a gente e vamos arrastar a multidão A gig passa e vem fazendo um arrastão Todo mundo vem cantando esse refrão Vem, todo mundo vem cantando esse refrão Eu quero ver No suricão da gig, todo mundo vem atrás Surigue, gig, gueto, todo mundo vem É no suricão, todo mundo vem Roda surigue, gig, gueto, todo mundo vem É no suricão, todo mundo vem Roda surigue, gig, gueto, todo mundo vem É no suricão Atenção, a mão pra cima aqui Vem atrás pra curtir ou pra quebrar Jogar a mão pra cima eu vou deixar rolar Pra curtir, pra quebrar Jogar a mão pra cima Ai! No suricão da gig, no suricão da gig Solte a voz do peito pra cantar esse refrão Quem é que balança o povo? É a gig, gig, gueto E a banda do povão? É a gig, gueto A banda de Aracaju? É a gig, gueto Mistura de som de terreiro Tô arrepiado Mistura de som de terreiro Batida no vento de Aracaju? É a gig, gueto Eu disse ninguém Riguei É a gig, gueto E a banda do povão? É a gig, gueto Vou tirar poeira do chão É a gig, gueto Mistura de som de terreiro Batida no vento de Aracaju? Mistura de som Batida A galera quer fazer zoeira Quer pagode a noite inteira Muito obrigado meu povo E no calor desse verão É forradão Gui, gueto Gui, gueto Pra curtir o som Na maior azaração E solta a voz do peito Eu disse quem balança o povo? É a gig, gueto E a banda do povão? É a gig, gueto Tira poeira do chão? É a gig, gueto Mistura de som de terreiro Batida no vento de Aracaju? Vocês E te balança o povão? É a gig, gueto E a banda do povão negão? É a gig, gueto Tira poeira do chão? É a gig, gueto Mistura de som de terreiro Mistura de som Batida no vento de Aracaju? Batida no vento Sai do chão Sai do chão A galera vai se jogar De um pé Tri, tri, tri Tri, tri, tri Eu disse bem Tri, tri, tri Tri, tri, tri Tri, tri, tri Eu disse um batido Tri, tri, tri Tri, tri, tri Tri, tri Eu disse bem No batido Tri, tri, tri Tri, tri Tri, tri A rapaziada vai se jogar Vai Toma a gig que é do povão É muito demais Se tá gostoso Dá um grito Vai Bate na palma Da mão Aracaju Bate na palma Da mão É do swing É da gig Atexu, meu povo Tira o pé do chão Tri, tri, tri Eu disse bem Eu disse bem Eu disse bem No batido Nesse Atenção Aracaju, o comando aqui é nosso Mas se o comando é da GIG Quando a GIG passa Arrasta a multidão Eu quero ver vocês também se misturar No meio da folia Pra ver no que vai dar Mas não vai existir isso então Vocês! GIG Guigueto mandou minha filha Com a mão na cabeça Com a mão na cabeça O balcão mandou minha filha Por favor me obedeça Desça, desça Com a mão na cabeça Com a mão na cabeça Desça, desça Eu sei que você é teimosa Adora fazer uma pirraça Até estar sempre por cima É a boboa das paradas Eu sei que você Adora fazer uma pirraça Até estar sempre É a boboa das paradas Parabéns But não vai existir isso então Não espanhe com o teu legal E vai ser o cheiro GIG Guituato mandou minha filha Ô por favor me obedeça Desça, desça Ai! Deus! Com a mão na cabeça Desça, desça Ofereça Ou com a mãozinha na cabeça Ou com a mãozinha na cabeça O comando é da Guigui, Guigueto, meu irmão Quando a Guigui passa, arrasta a multidão Eu quero ver você também se misturar No meio da folia, pra ver no que vai dar Mas não vai resistir o seu engão Não é que eu me contando é a ordem, vai eu Guigueto, mandou minha filha Desça, desça Com a mãozinha na cabeça Desça, desça Ou com a mãozinha na cabeça Desça, desça O balcão mandou minha filha Por favor, me obedeça Desça, desça Desça, desça Desça, desça Com a mãozinha na cabeça Desça, desça Desça, desça Desça aqui, desça aqui, desça aqui, desça aqui, desça aqui, desça Desça, desça Com a mãozinha na cabeça Desça, desça Com a mão na cabeça Desça, desça Ninguém fica parado não É viola, é percussão, é cavaco Atenção meu povo, atenção E pra fazer um bom pagode não precisa muita informação É a viola, tira o pé É a viola que leva o povo 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 Ei, viola, ei, viola, ei Mistura de cavaco, grubi de surdo É a viola, é viola, é viola É a gig passando e arrastando o povo Pra fazer um bom pagode não precisa ter o pé do chão É a viola que leva o povo 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 É a viola que leva o povo, é a viola que leva o povo Ei, viola, ei, viola, ei Mistura de caba com o grupo de surto É a viola que leva o povo, é a viola que leva o povo Alacaju! E pra fazer um bom pagode não precisa muita informação É a viola que leva o povo, é a viola que leva o povo, é a viola que leva o povo É a viola que leva o povo, é a viola que leva o povo, é a viola que leva o povo Mas é a viola que leva, mas é a viola que leva o povo, é a viola que leva o povo Obrigado, gente! Fiquem na paz de Deus, muita saúde, muita paz! Vai perder a galera na rua, no meio da praça, descendo atrás do suíno O Lolo tá formado, o povo chegando, quando vira multidão A batida é nossa e o grupo empolgado, que não conhece, quer saber O povo tá indo e eu, eu só vou, se você for Eu só vou, se você for, se você não for, eu não vou Se você não for, eu não vou Eu só vou, se você for, eu só vou, se você for, se você não for, eu não vou Vai, 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 você vai na frente eu vou Atrás, vai, vai, você vai na frente eu vou Mamãe, você vai na frente eu vou Vai, 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 você vai na frente eu vou Mamãe, você vai na frente eu vou Eu só vou, se você for Se você não for, eu não vou Se você não for, eu não vou Eu só vou, se você for, eu só vou Se você não for, eu não vou Vai! Vai perder a galera na rua, no meio da praça, descendo atrás do suíno O Lolo tá formado, o povo chegando, quando vira multidão A batida é nossa, obrigada, Aracaju Eu só vou, se você for, eu não vou Se você não for, eu não vou Se você não for, eu não vou Eu só vou, se você for, eu só vou Se você não for, eu não vou Vai, 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 você vai na frente eu vou Vai, vai, você vai na frente eu vou Mamãe, você vai Vai, 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 você vai na frente eu vou Vai, vai Mamãe Que que é tu? Eu só vou, se você for Se você não for, eu não vou Se você não for, eu não vou Eu só vou, se você for Eu só vou, se você for Se você não for, eu não vou Se você for, eu só vou O борO, eu só vou Se você for, se você não for, eu não vou Se você não for, eu não vou Se você não for, eu não vou Obrigado! Tchau! 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 Tchau!